Quando chega o me encadecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama, na areia de santa Num fim de semana partendo Na casa do sol Pra amanhã nascer feliz Quando chega o me encadecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol No temporal você estava também ao meu lado Na grama, um grás na pracinha Salgado e pedindo um abraço pra aquecer Todo sol vai lembrar você